Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai fazer um projetinho com Atina 85, vamos fazer um dado né, um joguinho para a gente poder pegar as manhas aí de como programar aí, vou colocar o micro controlador aqui, vamos estar colocando alguns resistores né, deixar um pouquinho mais correto para fazer o projeto, colocar cinco resistores para cada LED, deixa eu tirar o texto aqui para ficar mais legal, vou deixar só o último. Belezinha, aqui a gente vai colocar os cinco LEDs, tirar o texto também né, as labels, fazer as ligações aqui, é bom fazer na ordem para ficar mais fácil, o outro pino de cada LED vai no terra, junto com um botãozinho que eu vou utilizar na primeira entrada do micro controlador, port B0, aqui a gente coloca o negativo né, belezinha, bom, tá tudo montado, agora a gente vai estar ativando o clock interno do micro controlador, a gente já fez isso no tutorial passado, utilizar aqui RC OSC 8 megahertz, oscilador né, e a gente vai ativar também o pino que vai para o reset né, vamos tirar o reset e utilizar o pino para a gente acender outro LED, belezinha, tudo configurado, vamos para o sketch, aqui a gente vai setar os nossos pinos, que nem a gente fez, todos os cinco pinos ali como output para acender os LEDs, menos o primeiro né, que é o zero ali, ele vai ser utilizado no botãozinho, então eu vou começar o laço for pelo número 1, quanto ele for menor ou igual a 5, ele vai estar setando os nossos pinos como saída, jóia, criar uma função aqui, show, para poder estar mostrando os LEDs né, na verdade ele vai setar os LEDs né, vai passar e desligado para ligado e vice-versa, aqui dentro da nossa função eu vou estar criando um outro laço, ele vai estar contando até 5 e vai estar exibindo os LEDs para a gente, utilizar aqui com o digital write, tem que estar adicionando um agora né, porque o primeiro a gente tem que pular, que é o pino zero, e aqui eu vou fazer um sorteio, se eles vão acender ou não, só para a gente fazer um teste, vou chamar a função aqui dentro do looping, enviar um valor ali, que tem que ter um valor inteiro né, colocar um delay de 400 milissegundos, e vamos testar, bom, primeiro vou colar aqui o código, e vamos fazer um teste aí, belezinha, está animando, as luzes piscando de forma ordenada né, sorteada, jóia, jóia, vamos continuar aqui, vou estar definindo um pino aqui para o nosso interruptor, com o botãozinho, chamar aqui de start, começando com zero, vai ser o pino zero né, criar uma chavinha aqui, timer, para a gente poder fazer o contador, fazer o dado desacelerar, enquanto ele estiver sorteando, criar uma variável aqui, sort, e uma para o blink, para quando estiver piscando, belezinha, aqui dentro do setup, eu vou setar o pino start, que é o pino do nosso botão, como pull up, ok, input pull up, beleza, beleza, bom, aqui eu vou iniciar o nosso programinha, se o timer for falso, a gente vai poder acionar o nosso dado né, ele vai estar sorteando aí, então, enquanto o botão estiver sendo pressionado, start, eu vou estar adicionando 400 para o nosso timer, ele é com zero ali né, quando eu pressionar 400 ele sai, e eu vou adicionar também um valor aleatório, para a gente poder estar gerando números aleatórios né, colocar aqui 6, ele vai apagar os nossos LEDs né, com o show, enviando zero, vai esperar um tempinho, e beleza, depois que eu escolhi, eu vou fazer aqui uma outra verificação, se o timer for verdadeiro, a gente vai estar contando o nosso sorteio né, de 1 a 5, quando ele for maior que 5 ele volta para ser 1, né, dessa vez é 1, não é zero, eu vou estar tirando 10 do nosso timer, ele vai estar contando de trás para frente, quando o timer acabar, se ele for menor que zero, ele passa a ser zero né, para não dar números negativos, belezinha, já é, já é, fizemos a seleção aí, aqui embaixo a gente vai utilizar o delay, para poder fazer isso rodar, começar rápido, e depois ir devagar né, a gente vai tirando 10, 10, 10, e ele vai diminuir na velocidade, então, o delay começa com 400, e eu vou tirar o timer, aqui embaixo eu vou estar chamando a nossa função, e exibindo o número que está sendo sorteado, belezinha, quando ele parar, ele vai ficar piscando o nosso número sorteado, bom, não vou nem usar o blink, né, nem o blink, nem o key, tudo bem, agora a gente vem aqui para a nossa função show, e aqui vai ser o seguinte, eu vou criar uma variável booleana, que vai ser um vetorzinho de 6 por 5, e aqui eu vou fazer uma matriz de todas as sequências em que os LEDs vão aparecer, né, são 5 posições, 5 LEDs, então, se for zero, eu não quero que apareça nada, para a gente poder fazer ele piscar, se eu colocar o 1 no meio, vai acender o número 1 do dado, né, se eu colocar os dois de lado aqui, vai aparecer o número 2, aqui o número 3, os dois da ponta vai ser o número 4, e por último, todos os LEDs vão acender, que é o número 5, belezinha, aqui dentro do digital write, eu substituo esse sorteio aqui pela minha matriz, ela vai estar contando pelo N, né, que é o número que a gente quer que sorteia, e vai fazer isso para os 5 LEDs, ok, no digital write eu coloco o I mais o 1, para a gente pular o zero, que é o botãozinho, e está pronta aí a nossa sequência, né, conforme vai descendo, vai selecionando as sequências de LEDs, ah, aqui o show é embaixo, embaixo do delay, vou colocar aqui, porque senão ele vai apagar e vai esperar, né, aqui eu quero que ele espere e depois apague, belezinha, bom, vamos testar, que é só isso, aqui eu sorteio, e joia, joia, está fazendo o sorteio, está diminuindo a velocidade, e quando ele para, ele pisca, caiu o número 5 aí, né, bem simples o nosso projeto, né, vamos testar mais uma vez, fazer mais um sorteio aqui, sorteando, bacaninha, para o número 5, vamos sortear de novo, é bom que enquanto você segura o botão, ele vai ficar sorteando, né, tem um fator humano aí, na hora de fazer o número aleatório, joia, para o número 3, é isso aí, utilizando o Atini 85, fizemos um projetinho teste aí, para a gente pegar as manhas, quem gostou dá um like, e até a próxima aí galera, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí